Música Durante três dias, os novos servidores conheceram a dinâmica do STJ e se inteiraram sobre a missão e visão do Tribunal da Cidadania. É um momento de aculturamento do servidor, né? É um momento que ele vai conhecer as principais atividades, as principais áreas do tribunal, a biblioteca, o museu, a cor especial. Vai conhecer um pouco da atividade inteira do que o tribunal oferece para a sociedade e para os cidadãos. Então, é um momento que ele tem para se integrar com a equipe, conhecer novos colegas, conhecer novas áreas. No segundo dia de visita, eles conheceram a coordenadoria de rádio e TV do STJ. Adriana se impressionou com a estrutura da rádio e da TV do novo local de trabalho. Eu adorei, achei super legal, interessante. Acho que o tribunal, o órgão, é uma chance muito boa para a gente, né? Assim, eu gostei bastante. Música E no terceiro e último dia de ambientação, os recém-chegados foram recebidos com uma palestra calorosa da vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz. Vocês estão aqui porque se esforçaram bastante, estudaram com afinco, batalharam para ser um servidor do STJ. E só por isso alcançaram este sonho, este objetivo que é maravilhoso. Entre conselhos e histórias, a ministra falou sobre a importância e a responsabilidade de cada servidor dentro do poder público. Imagina a importância de ser um servidor do tribunal da cidadania. E o Laércio já sabe um pouco como é. Trabalhou no STJ e, adivinhe só, resolveu voltar depois de sete anos. Não me adaptei ao novo órgão onde eu trabalhei, na Justiça Militar. E minha família também teve dificuldade de se adaptar em Fortaleza. Eu voltei agora, havia trabalhado antes 22 anos, passei sete anos fora e estou de volta agora e pretendo ficar aqui até aposentar. Tchau! 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 Tchau!